Senhor, eu venho hoje aqui agradecer Por tudo que o Senhor me fez saber São coisas que eu nunca merecia Senhor, aceita esta humilha impressão E sai do fundo do meu coração Eu ofereço inteiramente a Ti, Senhor Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos Eu paro pra pensar no que eu era E volto a pensar no que Tu fez por mim Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Pois quando não achava mais saída O caminho certo me mostrou Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Pois quando não achava mais saída O caminho certo me mostrou Muitas vezes na vida a gente não tem saída Mas de repente a gente conhece Jesus E nós vemos que Ele é a nossa saída Ele é o caminho certo A verdade e a minha vida Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos Eu paro pra pensar no que eu era E volto a pensar no que Tu fez por mim Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Pois quando não achava mais saída O caminho certo me mostrou Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Pois quando não achava mais saída O caminho certo me mostrou O caminho certo me mostrou Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida Senhor, eu sei que Tu mudaste a minha vida